Policiais estão num desmanche. Uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, acredite você, estava entre os carros apreendidos. Tiago Silva tem mais informações. Alô, Tiago. Pois é, Gilberto Ribeiro, tudo aconteceu ontem à tarde, próximo à tristeira da Nicola Pelanda, ali da linha verde, no bairro Pinheirinho, aqui em Curitiba. O serviço reservado da Polícia Militar, o serviço reservado do BOPE, que são os policiais que trabalham a paisana, Gilberto Ribeiro. Esses policiais receberam a informação que, num barracão ali, estavam sendo desmanchados dois veículos. Foram para o local e constataram esse fato. A nossa reportagem também foi junto com a Polícia Militar, o Lúcio André esteve lá e acompanha agora o que ele encontrou ontem à tarde, lá no bairro Pinheirinho. Nós estamos aqui na rua Prudentópolis, bairro Pinheirinho, em Curitiba, e aqui a placa da conta, que é uma empresa de corte e dobra de chapas. Mas, na verdade, não é exatamente isso que acontece, pelo menos de acordo com o trabalho dos policiais da Rony, que foram chamados para uma ocorrência. E quando eles chegaram aqui na tarde desta quinta-feira, este portão estava fechado. O portão fechado, eles fizeram uma abordagem no barracão ao lado, que pertence ao mesmo dono. E quando eles chegaram lá, encontraram esse cruz, esse veículo com placas de São José dos Pinhais. Mas esta placa já foi alterada e este carro foi roubado aqui no bairro Pinheirinho, também em Curitiba, nas últimas horas. Quando os policiais perceberam que este veículo era produto de roubo, aí eles resolveram entrar para o outro lado do barracão. E aí é que veio a surpresa, porque a porta estava fechada e os mecânicos trabalhavam lá dentro desta maneira. E olha só o que eles encontraram. Está vendo aquele carro, ou melhor dizendo, aqueles restos de carro, é um HB20 que foi roubado também, nas últimas horas, no bairro Cajuru. Este carro estava erguido totalmente depenado. E aí os policiais perceberam que a atividade era criminosa. Olha só quantas placas estão sendo levadas por este policial aqui. Olha só, tem mais de 60 placas, todas de procedências duvidosas. A polícia concluiu que aqui funcionava um desmanche de carros roubados. A gente vai mostrar para você algumas placas, o Diogo está fazendo imagem, inclusive, Erechim, olha só, alguns carros do Rio Grande do Sul, Rio Grande, Curitiba, Chancherê, Santa Catarina. E tem outras placas aqui, você vê também placas agora que o sargento da Rony mostrou à nossa equipe, num Tiguan, que foi roubado agora no dia 15 de abril. O HB20, touro depenado, as peças estão ali também espalhadas pela oficina. E aqui também o Diogo vai mostrar, olha só quanto escapamento. Todo esse material deve ser periciado a partir de agora e a polícia investiga esse caso. Os policiais da Delegacia de Furtos, Roubos e Veículos também foram chamados, estão já nesse trabalho aqui. E outro detalhe que chamou a atenção da nossa equipe de reportagem é sobre este veículo que estaria estacionado aqui, olha. Dá só uma olhada neste carro. Este automóvel pertence à polícia civil. Então, a pergunta que a gente faz é o que esse automóvel estaria fazendo aí dentro. Dentro do pátio, onde pelo menos duas pessoas foram presas em flagrantes e um outro rapaz deve ser conduzido para depor na delegacia. O filho do dono do barracão e os funcionários que trabalhavam na desmontagem no momento da chegada da polícia, também foram levados à delegacia. Essa duster que foi encontrada dentro desse barracão onde os carros eram desmanchados, Gilberto Ribeiro. Aí o Balanço Geral foi atrás, foi querer entender por que o carro, por que a viatura descaracterizada, o que estava fazendo uma viatura descaracterizada da polícia civil dentro de um barracão onde se desmancham veículos. A gente conversou com os delegados da Delegacia de Foros e Roubos de Veículos aqui de Curitiba, o doutor Eric Tutia e o doutor Fábio Machado. Segundo depoimentos dos delegados, a reportagem aqui do Balanço Geral, agora, na terça-feira, aconteceu uma grande operação. Inclusive, a gente falou dessa operação aqui no Balanço Geral em todo o país no combate à violência, onde só aqui no estado do Paraná foram realizadas mais de 100 prisões. O delegado justificou que essa viatura, durante um trabalho de abordagem ali na região do bairro Pinheirinho, ela apresentou uma falha mecânica e que essa viatura que aparece dentro do desmanche foi encaminhada até uma oficina que fica ao lado desse desmanche e que a polícia não tinha a informação, pelo menos a polícia civil, de que ali funcionava o desmanche. Acompanhe o que falou o delegado da Veículos em relação à viatura dentro do desmanche. A viatura estava trabalhando na Operação Nacional, que aconteceu no dia 24. Ela teve um problema ali na parte elétrica, uma pane elétrica, e foi deixada numa oficina para conserto. Até esse Cláudio aí, que é o dono da oficina, falou que no depoimento, no inquérito de ontem, que deixou a viatura nesse local porque não tinha espaço na sua oficina. Então a viatura foi deixada lá, do lado de fora, conforme vocês podem ver nas fotos, deixada lá porque o Cláudio não tinha local na oficina para a guarda da viatura. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante delito por receptação qualificada, preso também por porte, posse ilegal de arma de fogo. Foi ouvido ontem, juntamente com todas as testemunhas que foram levadas até lá. O funcionário dele, que estava no estabelecimento, foi preso também por receptação qualificada. Está acontecendo naquela região ali do Pinheirinho, uma operação policial, em especial naquele estabelecimento comercial, buscando identificar outros objetos ilícitos. É um estabelecimento que está regularizado, vende veículos salvados, mas que pode, eventualmente, estar se utilizando da sua estrutura para trabalhar com veículos, objetos de furto e roubo. Esse segundo estabelecimento em anexo, o galpão em anexo, onde foi essa atividade policial, o proprietário vai ser ouvido. Nós também estamos fazendo uma vistoria lá para tentar localizar eventuais outros veículos que sejam objetos de ilícitos. A justificativa é essa, então, Gilberto Ribeiro, de que a viatura deu uma pane elétrica durante o trabalho de investigação. Essa viatura foi conduzida até uma oficina e que o dono da oficina teria levado essa viatura para esse barracão. De qualquer maneira, o inquérito foi instaurado, o corregidor da Polícia Civil do Estado do Paraná também já sabe em relação a esse fato, mas é, no mínimo, uma situação bastante delicada, hein, Gilberto Ribeiro?